Olha só, às vezes não tem nada melhor do que ser enganado, e eu fui enganado recentemente quando eu vi o primeiro trailer de Dangerous and Dragons Honra Entre Rebeldes. Eu achei o primeiro trailer um desastre, nada ali funcionava pra mim, parecia mais um filme de fantasia que não ia passar do motor de arranque. Achei os efeitos meio toscos, achei a ambientação meio esquisita, e eu não entendi muito qual era a do filme, porque Dangerous and Dragons pra mim soava como uma fantasia de segunda linha que não tem porquê existir no cinema. E olha, é com muita humildade que eu vim aqui dizer que eu tava redondamente enganado. Você morreu na batalha? Sim. Maravilha, mais quatro perguntas, né? Sim. Não, 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 essa não foi pra você. Essa pergunta contou? Sim. Porcaria. Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que que você falou tá no final da frase? Eu não falei. Fantástico. Cadê a pá, hein? A ideia do novo filme, então, meio que encheu o coração dos entusiastas de RPG do mais profundo pânico e pavor. Porque o que a gente tinha era um filme em 2000 completamente pavoroso, então pra fazer um filme ruim é melhor nem mexer na coisa toda. Ainda assim, o novo Dangerous and Dragons foi anunciado, começou a ser filmado, vimos algumas fotos, aquela coisa que a gente vê no processo de um filme ser feito nesse ambiente em que a internet não esconde nada, e até o primeiro trailer tava tudo parecendo muito horrível. Daí o estúdio, a pá, onde começou a exibir o filme nos Estados Unidos, algumas sessões testes, algumas sessões em eventos e tal, e de repente o burburinho começou a pegar. As pessoas começaram a dizer que, olha só, Dangerous and Dragons, On Handed Rebeldes, é bem legal, a coisa funciona bem. E a gente foi dar uma olhada naquele infame Rotten Tomatoes, logo quando essas primeiras críticas começaram a sair, e ele tava lá chegando na avaliação em 100% de aprovação, o que é um monte. Não estamos em 100% hoje, mas acredite quando eu digo que estamos quase. Então, a pergunta era, será que acertaram o tom da coisa? A resposta, pra quem é entusiasta e pra quem quer ver um bom filme de fantasia no cinema, é sim. E olha só, é um sim muito, muito firme. E eu vou além. Dangerous and Dragons talvez fosse o filme que o cinema precisava desesperadamente nesse momento. Porque agora que a gente tá total na ressaca da pandemia, precisando ir pro cinema encontrar aventuras que estimulem o público a ir pro cinema e a curtir um filme com a turma, com os amigos, com a casa cheia, pipoca, refrigerante, a gente precisava desses filmes. A gente teve, no ano passado, Top Gun Maverick, que foi absolutamente incrível. Nessa virada de ano veio Avatar, O Caminho da Água, que foi absolutamente incrível também. Dois filmes que foram muitíssimo bem de bilheteria. E o ano começou muito esperançoso. E aí veio o, como que eu posso dizer, veio o Bach, né? Porque Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania e Shazam, Fúria dos Deuses, que são filmes que sugeriam essa leveza e esse chamado à aventura, fracassaram de uma forma monumental. Eu não desgosto de Quantum Mania, mas não é um grande filme. E eu realmente não gosto de Fúria dos Deuses. E os dois filmes não chegaram perto da expectativa de um filme de super-heróis no cenário atual do cinema. Dangerous and Dragons, por sua vez, estreou super bem, super sólido no fim de semana que ele abriu nos Estados Unidos. Não fez, assim, grandes números. Mas foi a primeira não-continuação que estreou em primeiro lugar, desde Nope, o Não, Não Olhe, do Jordan Peele ano passado. O que mostra que a gente tá numa dieta de continuação e remake, reboot, e que é, que eu vou te dizer que a coisa tá feia. E eu acho que existe, pelas semanas seguintes, um fluxo aí, um caminho pra poder o filme crescer. E eu tenho certeza que ele vai crescer, porque ele é muito bom, né? Ele é uma aventura nova, não tem esse peso de um universo nas costas. Ele é um filme leve, é um filme acelerado. É esse tipo de filme que a gente tem que ver em turma, pra poder curtir e comentar depois. Então vamos lá. Em Dangerous and Dragons, o Chris Pine, ele faz o Edgin, que ele é um bardo, um ex-espião, e agora um ladrão, que se decepcionou com esse mundo que ele vive, com esse mundo de fantasia. Ele vive de golpes. Ele tá preso com uma bárbara, né? Que é a Olga, papel da Michelle Rodriguez. Eles estão planejando uma fuga pra resgatar a filha do Edgin, a Kira, que até então tá sob os cuidados de um amigo deles, né? Chamado Ford, que é o papel do Hugh Grant. Esse amigo, no tempo que eles estiveram presos, ele meio que assumiu o poder em uma cidadela. Ele é um trapaceiro que engana todo mundo. E é claro que ele também trai os amigos quando eles saem da prisão, disparando toda essa busca, porque eles precisam agora juntar uma equipe, tendo uma druida, um mago, um paladino, pra poder resgatar a Kira, e, além de tudo, salvar o mundo, salvar esse mundo da ameaça de magos malignos, que pretendem fazer desse lugar um planeta de mortos. Então tem uma coisa pesada acontecendo aí. É um filme que tem todas aquelas convenções do gênero espada e feitiçaria, mas, de novo, tudo funciona muito bem, porque todo mundo parece que tá se divertindo muito na história toda. Então, o bacana de Dangerous and Dragons é que funciona como uma aventura solo, como começo, meio e fim, mas, obviamente, existe espaço pra explorar mais esse mundo mágico, né? Que seja com uma outra equipe, um outro grupo, que seja continuando as aventuras desse grupo que a gente viu agora, mas é um mundo que deixa um espaço ali pra continuação, mas não necessariamente tem que seguir. É o filme que o estúdio, a Paramount, conseguiu, talvez, chamar uma nova série, conseguiu ter uma nova série pra chamar de sua, e vamos combinar que nem só de Tom Cruise um estúdio pode viver, né? Top Gun tá aí, Missão Impossível tá a caminho, mas não pode ser só Top Gun. Então assista a Dangerous and Dragons, que você vai ter um momento nostálgico no cinema, de assistir a um filme tipo Goony, sabe? Pra quem é mais velho aí, que tem aquela mesma energia juvenil.